O cristão do futuro será místico ou não será nada? O teólogo alemão Karl Rahner, como uma síntese de toda a sua teologia, conhece a expressão, o místico, o cristão, o místico, o cristão será místico ou não será nada? A perspectiva da mística é essa capacidade de nós vivermos uma espiritualidade e de que o cristão, aqueles que seguem a Jesus, olhando para Jesus, possam também viver a perspectiva da mística. Jesus, durante toda a sua vida e a cada instante do dia, foi também reservando tempo para viver uma mística, uma profunda unidade com Deus. A mística é aquilo que nos une, aquele elã que nós criamos na nossa relação da fé. Por isso, todos, todos, cristãos ou não, são convidados a viver uma mística, a viver uma profunda comunhão e é isso, comunhão com aquilo que nós acreditamos. E é isso que vai garantir também para nós uma maturidade da fé, uma caminhada de fé, uma educação da fé. Ser místico é ser aquilo de mais bonito que a relação com a fé nos dá. Que nós tenhamos essa coragem de viver a perspectiva mística, vivencial e espiritual da nossa fé. Um grande abraço e um ótimo dia! Música